Deixa eu aproveitar que a gente já vai fazendo um negócio aqui né meu parço Parou aqui Passa tudo meu parceiro Porque isso aqui é um assar Fala meus queridos Aqui quem fala é o João E sejam muito bem vindos a mais um vídeo Mais um vídeo de GTA IP Mano que incrível que tá sendo o feedback de vocês Isso cada vez deixa mais feliz Pra gravar GTA IP pra vocês E lembrando quer jogar comigo Entra aí Olha o João RP Mano eu entro lá todo dia Sempre trocando ideia com vocês Quem tá lá tá ligado E velho Seguinte Hoje como muitos de vocês pediram A gente vai fazer alguma coisa Então bora deixar aquele like Se inscreve aí Já bora deixar o like mano Tô aqui Meu parceirinho Cadê meu parceiro ali ó Tá ali ó Olha a cara do meliante Olha a cara ali Fala se não dá medo Mano Mas vai comer até a fita E aí meu parço Tem os esquemas tudo certo aí já? Tem aí E essas tatuas aí Ixi sumiu Voltou É normal Normal Eu precisava descolar umas 10 Eu te levo lá pro tatuador O tatuador é bom Deixa eu fechar Calma aí Não precisa Eu preciso Preciso me camuflar melhor Você tá com a máscara aí Ah O que que te leva pra comprar uma aí? Levar pra comprar uma? Bora Ah Mas você tem Você tem airsoft aí pra nós? Tenho Tem Porque se não tiver qualquer coisa Eu vou de machado É eu só tenho Só tenho a minha aqui Ixi não é preciso arrumar uma pra mim Eu tenho os trocados ali Você não é preciso comprar Eu acho que eu tenho aqui Mas ela é só Só nerf mesmo Ela não atira Aí ô burguês safado O cara fica olhando pro meu carro assim Tô assustando o maluco aí Deixa eu ir lá Deixa eu arrumar uma máscara aqui pra mim Vai Vou com isso aqui meu parça Isso daí é brabo Aí ó Barato e rápido Pergunta tá Ixi foi mal Tô treinando já Pô mas será que ela não consegue arrumar uma Uma airsoft pra mim não? Posso vir com o maluco aí Você tem o contato? Tem Eu tenho grana Depende de quanto que ele vende o bagulho É hoje É hoje Esperar ainda na praça Ver se ele aparece Beleza Tu mandou o papo parceiro? Andei Andei Ver se ele vai olhar o celular Procurar ele Que isso Há um post aqui Meu Deus Sai de perto Sai de perto Caralho Se tivesse por isso Dá pra soltar Opa Acho que ele tá aqui Tá me entendendo Que isso Que que tá rolando aqui É tudo Tratamento primeiro né doutor Tratamento Tratamento Esse é doutor Vou te dar Vou te dar uma palinha Aí do protótipo Fala Chega aí Chega aí Que isso O parça é cheio da grana ali mano Pois é Aquilo ali tem grana Tô vendo que a vida do crime compensa Tá vendo Sendo taxista Taxista não compensa não Desce aí Fica ali na Na esquina ali rapidão Esse maluco aqui Ele tá querendo Mandar um 5-7 Ele tá precisando de uma peça Tô precisando de um negocinho de brinquedo aí Tá precisando de um cano pro banheiro Não é isso? É Isso aí senhor Entendi E o senhor tem ideia de qual? Ah não sei Depende da Depende da negociação aí Eu posso tá vendo aí Um modelo aí De um cano tigre Em formato de um T Tá em torno de 150 mil Que isso Aí Mas ele já vem já com Os feijãozinhos Entendeu Já vem com 100 feijãozinhos Entendi Andando papo O senhor tem 25 conto É o que dá pra nós conversar 25 conto tem que ser um negócio alugado Tá ligado Alugado? É porque 25 conto É o que eu gasto só na munição Ah tô compreendendo Eu gasto 20 conto na munição Entendi Entendi Meu senhor É eu faço o seguinte Eu posso tá te emprestando aí Eu só vai tá de olho aí Meus amigos vão tá de olho aí Eu te empresto O senhor usa aí Pro que o senhor tem que usar E aí com o tempo O senhor vai O senhor vai me pagando Mas só que Ou você pretende fazer uma coisa Que bota em risco O cano ou não? Aí tá Acho que talvez Vamos depender da habilidade Do meu parceiro aqui Entendi Ou do SPM né Por que ele tá aqui ainda? Fica tranquilo Fica tranquilo Eu sou 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 de confiança Ele tá comigo Tá safe Seguinte Então eu vou Daqui a pouco eu Mando mensagem pra ele No meu descartável Eu vou lá pegar O cano lá E a gente se encontra Pode ser? Combinado meu parceiro E aí são 100 munições E um cano padrão né? Isso aí Aham Você vai fazer O pagamento agora? O pagamento eu faço na entrega Eu vou lá pegar o money E aí Eu mando a localização pra ele Tá bom? Combinado Valeu Valeu Que isso mano O cara me dá maior medo Parça Que isso mano Tô em choque O cara me dá medo Tio Você tá doido Caramba mano Achei que a peça Não era tão cara assim não Parça Isso aqui que eu tô usando É Da melhor que tem Da melhor não Mas tem outro melhor aí E pagou quanto Nessa fita aí? Mano Essa aqui Digamos que foi um presente Tá ligado? Pro mecânico Caramba mano Deixa eu sacar Se der ruim Beleza 26 Caramba Ai papai Só espero que compense Salve quebrado Vou dar uma olhada aqui Salve salve padrinho Salve pô O trampo do parceiro aí é bom Esses dias ele também arrumou meu carro Aí ficou filé Ficou? Ficou 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 Eu calmei Eita opa Fiz um curralho aqui Pra não cair na graxa Ah eu tô dando uma olhada aqui Meu querido Como que é seu nome? Meu nome é Vai ficar dois milzinhos Meu nome é Zé E aquele descontinho fica mil e quinhentos Muito obrigado irmão Glória 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 É isso aí Bom trabalho É isso Valeu mano E aí Pegou a localização lá já? Nossa Esse cara bateu no meu carro Acabou de arrumar Cozinho Pegou a localização lá O negócio que tá Não tá no bolso Não mandou ainda não Nossa Mas você acha que Essa nossa fita aí Paga esses 25 contas? Sei Mas acho que não paga não Tem uma fita que dá um dinheiro aí Que fita? Faltar uns americanos Mas se os gambá Vem atrás de nós Gambá? Os gambé Ah tá Falei errado Minha vida de crime ainda tá nova Entendeu? O parceiro vai trazer o cash aí? Que isso? Cadê o meu parça? Tá aqui parça Tá ali ó Tá aqui não? Lógico que tá irmão Caiu Caiu minha mão na sua cara E aí Qual a fita? Eu cheguei assim Nos caras Assim também Ih mano Não tá valendo nada Você chega Você tá parado Você tá parado aqui Mexendo no celular Parson Sei não Rapaziada Sei não Se isso aí tá dando bom pra nós Você acha que por fim Tá lá e tira quanto? Depende Lojinha Ela tira até uns 60 mil Caixinha vai tirar uns 10 20 Porque como é que funciona Caixinha Caixinha? Vou te mostrar Tipo Esse que tem aqui na praça Tá vendo aqui? Ah só Explode Pega grana e vaza É Aí tá dando uma olhada aí Uhum Você curte só esse aí mano? Só 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 o cigarrinho Ah Esse aqui é melhor Faz muito tempo que você tá nessa vida aí Faz Faz Então esse aqui Esse brinquedo aqui É de De Procedência Irmão Se não espere que eu vou Ficar um bagulho ali Fechou Que isso? Que isso? Oxe mano Como assim velho? Você tá maluco Tio moleque Meio que teu mó Eu vou fazer Eu não quero nem ver Parça Caramba Eu achei que você tava armando pra mim Do nada Tu chega e me Me bota esse capuz na cabeça Não Procedimento normal Boa noite senhor Boa noite Prazer Tira o Vamos receber ele direitinho Tira o capuz dele por favor Vem me seguindo aqui por favor Pra gente poder conversar melhor Que isso mano Olha a casa do maluco Gostei do lugar Que bonito hein Obrigado Vamos lá pro fundo De muita boa escolha É de família isso aqui Então o que eu tô falando pro senhor A gente vai fazer o empréstimo pro senhor O senhor fica com a arma Faz o que o senhor bem entender com ela Mas sabendo que em hipótese alguma O nosso nome será mencionado Não tá com digital Não tá com nada E ela Ela pode ser sua Se o senhor pagar também depois Entendeu Por exemplo Se o senhor vai Fazendo As suas ações aí Pegando dinheiro E pode ir me pagando Pode ir me pagar com Um dinheiro sujo Ou limpo Pode ser os 150 mil sujo Ou 150 mil limpo Entendeu Entendi Mas aí também Se acontecer alguma coisa com o senhor Com a arma O senhor vai continuar Devendo a arma pra gente Entendeu Então você tem que tomar cuidado com isso aí O senhor gosta de cavalo Aprecio um pouco Pensando em comprar alguns cavalos pra cá Pra competição Isso Cavalo de corrida É um prazer Meu nome é Nilo Você tá fazendo Essa compra agora com a gente E a gente vai tá sempre de olho no senhor De olho no nosso produto Até o senhor efetuar o pagamento completo dele Você pode pegar agora com esse empréstimo E pegar ele agora E já começa a ganhar mais dinheiro Entendeu Entendido Eu vou tá enviando a grama aqui pro senhor Perfeito O senhor tá com a alemão Ou tá no banco Comigo aqui É perfeito Foi um prazer fazer negócio com o senhor Pode deixar que nós já já paga tudo estranho Prazer é tudo meu Eu tô com medo Não Fica com medo não Procedimento normal Bandido Hihi Você não quer só Fazer uma Um caixa Fazer uma lojinha E se der ruim Não vai perder a fita Não Não vai dar ruim não Tô treinado Meu parça Se eu perder a fita Eu tô morto 150 O conto cano Mano Tá doido Não achei que era caro não Vai perder nada Vai perder nada A gasolina tá acabando Tem que andar rápido Como você sabe que a gasolina tá acabando parceiro Olhando no painel aqui Fica aí rapidinho que eu vou conversar com o maluco Demorou Tá tudo certo Tá tudo certo Como que nem tivesse nada Tá ligado Seguinte rapaziada Existem algumas regras aqui no RP Que a gente não pode cometer nenhum assalto Enquanto não tiver policial na patrulha E o que acontece Eu peguei esse carro aqui dando sopa Eu vou desmanchar ele Deixa eu adicionar o maluco aqui Boa tarde Meu senhor Onde é o desmanche Deixa eu falar aqui Gente Tudo eu tenho que seguir uma regra No RP Tá ligado Então como não pode cometer assalto Não é que ele pegou aqui o negócio Tô dando sopinha Deixa eu ver se o parceiro Não mandou uma mensagem pra nós Acho que mandaram mensagem Será que o parceiro vai me atender? O parceiro não tá me atendendo Aí complica o crime aqui pra nós Tá Vamos adicionar o outro ali 374-121 É Deixa eu mandar mensagem pro parceiro ali Boa tarde meu senhor Onde podemos conversar Vamos ver aonde que esse maluco vai passar a carro pra nós Ah Agora mandou mensagem Prossiga para a loja de armas 2 Nossa Então tá Vou colocar uma máscara né Vou colocar uma máscara Fala aí chefe Opa E aí chefe É você que quer fazer o negócio? Eu mesmo Você mesmo é? Mas... Então é o seguinte Tu espera aí tá ligado? É A gente vai lá e volta Dois palitos e te... Te dá 40% Por que 40% pra mim? Eu que tive todo trampo pra roubar o negócio Ah então fica com esse carro aí sem desmanchar ele Caramba Você quer lascar comigo? Pode sim então Vai lá chefe Vai me dá licença hein Não é assim que... É eu quero ver você desmanchando Não é assim Se você levar meu carro embora Hoje em dia dá pra... Você acha que eu vou te levar no QG Pra te fazer um tour pro lado? Você acha que é assim? É infiltrado da polícia E qual a palavra que eu tenho no senhor? Ah fica com esse carro aí então pra tu Entra aí Vai o senhor com o carro e eu fico com o seu amigo no carro do seu amigo Mas aí ele vai voltar a pé né mano? Porque se esse carro aí vai ser desmanchado ele vai voltar como? Relaxa cara Relaxa Vou confiar no seis hein Pode confiar sem dinheiro tá ligado? Fica aí na loja Fica aí esperando aí né Já voltei com o bagulho Tô vendo que esses malucos vão passar a pé Ou já arregaço com o carro Que legal Nem pra ter também uma arma pra eu comprar aí nessa bagaia Deixa eu aproveitar que a gente já vai fazendo um negócio aqui né meu par Parou aqui Passa tudo meu parceiro Porque isso aqui é um assarto O jeito que a gente consegue arrumar a grana é assim rapaziada Deixa eu ver se tem mais Vamos lá Passa tudo aí meu parceiro Polícia afacionada Não tem polícia então tá de boas Passa tudo meu consagrado Passou tudo Perdeu mão pra cima Entrega aí o que o senhor tem Anel, relógio que eu tô vendo aí Sapato, celular Que o senhor tiver aí passando Você já foi já Você não merece assaltar de novo Parou, parou, parou Mão na cabeça Mão pra cima Assalta aí meu parça Tá ligado Passa tudo que você tem aí Vamos, vai Que eu não tô de brincadeira não Vai meu parceiro Passa esse celular minha senhora Sem gritar Sem gritar Sem chamar atenção Tá bem aí chefe E aí, tá roubando a mina aí Deixa a mina aí doido Cada um pegando ponto de cada dia Baixa essa arma aí filho Tá doido Cada um pegando ponto de cada dia Baixa essa arma aí E quanto é que deu essa brincadeira aí? 56k chefe Tá valendo então Tá na mão aí chefe Assim qualquer coisa aí Tá ligado? Se quiser o time não tem meu contato aí Tá ligado? É, eu só Com quem que eu tava falando? Com esse aqui ou com você de branco? Então chefe Era com o foguetinho Tá ligado? Ah, com o foguetinho Entendi E faz o bagulho enorme Anota aí chefe Ah, fala aí O pai chegou aqui viu Aí ó, mandei um olá Ali, tamo junto aí chefe Deixa eu aproveitar o bonde aqui Vocês não conhecem ninguém Que tem uma máquina de lavar Não né? Ô, eu conheço sim Viu chefe? Ó, você tá falando que o cara acerta Você é o cara que faz tudo então? Ah, sabe como é né velho? Como você disse Cada um tem que fazer o ganha-pão aí né velho? Mas o cara cobra muito juro Pra lavar isso aqui? Ah mano Faz o seguinte Porque de 50 em 50 eu fico sem nada Ó, deixa eu ver se eu consigo fazer uma promoção pra você É o seguinte chefe 20% tá ligado? 20% Fechado Então Fechado, manda aí Vocês são os facilitadores de vida aqui então? É, alguém tem que fazer esse trabalho aí né mano Facilitar a vida do pessoal Mas é assim vocês Vocês lavar qualquer cantinha Tem que ter um mínimo Ah mano, se for trazer tipo os quebradinhos tá ligado? 500 contos, 600 contos aí Ferra a gente tá ligado? Porque aí a gente perde dinheiro Então o ideal é sempre trazer uma quantia grande mano Ah, o quanto que é grande pra ser assim? Ah mano, acima de 15 mil vai Os 10 mil também já é aceitável os 10 mil Então porque sonou nessa vida de crime tá ligado? Ah, tá ligado Já foi desse nível aí também Roubava velho, amindinho Ah, fazer o que né? Ah mano A peça que tá aqui na minha mão ainda nem é minha Tem que pagar Ixi, tá devendo né? Tô devendo 150 é manga nisso aqui Aí é tenso né meu parceiro É tenso, mano É tenso Mas fala aí Chegou faz quanto tempo aí? Aqui eu já tô faz 8 dias Eu já tentei aqui ó Tentei ser lenhador Tentei ser leiteiro Taxista Ah Só deu pra comprar meu carrinho velho E a grana que eu tinha eu dei de entrada aqui no aluguel da fita Então falta 125 mil ainda Ah, tô ligado 125 mil Aí, aí é É Mas é um investimento, entendeu? Empreendedor Ah, você é empreendedor então? É empresário É ó, de fita em fita O cara deu uma chongada com o carro ali Deixou aberto O parcinha fez como? Pegou e vim Ah, tô ligado É assim que é bom Pô, uns carinhos de qualidade Rende bem É tipo assim Aqui ladrão que rouba ladrão Ganha 100 anos de perdão Mas ó O parceirinho aqui deixou o carro mungando É, mas aí se tu encostar no carro Tu nunca mais vai ver nosso rosto na vida Viu mano? É, eu sei Amizade é amizade Tá ligado? Esse carro aqui é muito lindo L200 Vou até fechar a porta aqui Pro cidadão É, você nem tenta entrar Porque se entrar Já sabe, né? L200 Pô, quando vai encher de som aqui atrás? Não, esse aí é só pro trabalho, mano Pro trabalho Troca a cor Essa cor aqui Verde Verde É que é de família essa cor, né mano? Os coxas ver essa cor aí, mano Carro de família e tal Quatro portas É que é promoção da cidade, pô Essa cor aqui Exatamente Exatamente Mas aí não é que tem um savieirão rebaixado com sonzeira no talo, né pô Tá ligado? O máquina do parceiro deve estar secando lá Deve estar secando Daqui a pouco ele traz aí Como que tá aí, chefia? Que isso, evitou o pombo Só foi Aí, chefia Um minutinho Esse dinheiro aí pelo menos eu vou ter que pegar um cafofo, tá ligado? Porque eu fico andando com essas feitas aí na rua É difícil, viu mano? É, se a polícia pega nós É que sabe como que é, mano Eu aqui já não tenho problema com isso Porque eu tô sempre com meu ferro aqui Sempre que tá com um parceiro próximo Olha a peça aqui, ó Abaixa essa arma aí, doido Pô, tô só te mostrando aqui, relaxa Tô vendo, tô vendo Tô vendo, sabe como é, né? Estão te segurando Não acha bom te colocar o carro ali no canto ali, ó Vou te apagar agora, velho Não, aqui, ó No canto aqui, ó Já chama atenção aí com o carro aqui no meio da rua Não, não pegar nada, né? Pô, não pegar nada Que isso, né? Que conta é essa? Foi maisinho porque é cortesia, né? Ô, louco, mas eu perdi 21 conto, meu parceiro Não, onde, doido? Vai? Te passei 36 36 Faz 20% de 36 aí que tu vai ver É 6 mil, meu parça Então, eu tô te dando dinheiro a mais Você me deu 15 conto? Então É, pô, é uma espirinha, viado Tá recusando? Pode devolver aí, eu acho Não, mas o certo aí era você me devolver, assim, honestamente, ainda uns 29 mil, né? Isso! Ué, você tá fazendo tudo nape? Eu recomendo sempre isso aqui Nossa, se for 15 conto pra pegar o carro, assim, tá compensando, não? Júlio, você está muito alto Não, mas aí é, você que tem que trazer uns carros melhores, né, pô? Falei, qual que é o seu paypal? Falei Isso, cara, mandou 8 carros, tá bom, tá bom, né? Bora, entra aí Entra aí, vai Deixa ele vai na garagem Não deixa a cliente no meio do nada, né? Então qual que é o carro que é bom? A mata pra trazer pro senhor aqui Irmão, te dá uma dica aqui, ó Uma dica, ó Por uma branco, viado Se tu trazer ele, tu ganha um bônus de 10 mil, velho É, exato Tu ganha ele, mas o bônus de 10 mil É Por uma branco? Por uma branco Ou Akuma É Não é muito branco É um creme Uma cor creme, assim Ou Akuma creme Como é que é esse carro? Vamos pesquisar depois Dá uma pesquisada aí depois É, esse mesmo Akuma ou Kuruma? É Akuma, Akuma Os dois, os dois ganham bônus Fechou, então Tá entregue aí, chefe Valeu, rapaziada Tamo junto Rapaziada Rapaziada Vocês viram aí, mano A gente tentou Caramba, que complicado, mano Complicado, velho Mas enfim, gente Espero que tenham gostado Se gostou, bora deixar aquele like Não se esqueça de se inscrever se você não é inscrito E é isso, gente Eu vou me despedir de vocês por aqui Um forte abraço Até a próxima É nóis Valeu Tchau E vamos